Pois é, muita gente chega pra mim e me fala a respeito do problema da sua jabuticaba encher de flores, mas não gerar nenhum fruto ou gerar pouquíssimos frutos. Por que isso acontece? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui agora e você vai aprender também a como resolver esse problema da forma super simples, prática e rápida. Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Aqui pessoal, eu tô com meu pezinho de jabuticaba híbrida. Como eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só, ela tá cheia de carocinhos aí, ó. Cheia de florzinhas, novos brotos, alguns pequenos frutinhos. Olha só pra vocês verem que gracinho. Interessante essa jabuticaba aqui, que ela pode produzir de 3 a 5 vezes por ano, então ela produz o ano inteiro. O que acontece geralmente na maioria das vezes? Isso tá relacionado, quando a sua jabuticaba produz muitas flores e não gera frutos, que tá relacionado a problemas provenientes de fungos. Um dos principais que a gente conhece aí é o oídio. Nós estamos no Brasil, aqui é um país tropical, possivelmente, na região que você mora aí, isso pode ser um agravante pra proliferação de fungos aí nas flores da sua planta, aquelas manchinhas brancas que você vê nas flores da sua planta. Pra resolver o problema, uma solução super simples, prática e rápida que eu vou passar aqui pra vocês é a utilização da calda bordalesa que eu já ensinei aqui no canal. Muita gente achou que é um processo complicado. Por isso, pessoal, que eu trouxe essa dica aqui pra vocês, ó. Esse aqui é uma calda bordalesa pronta. Não tô fazendo uma propaganda de marca não, tá, pessoal? Vai pagar em torno aí de uns 5 reais. Você acha que em hortos, em floras, em casa de ração, dependendo, até na internet também, é calda bordalesa pronta. É um pozinho que você vai misturar na água. E agora eu vou te mostrar como que você faz pra você preparar, pra você prevenir e combater esse problema aí e ter lindas jabuticabas no seu pezinho. Vem comigo! Olha só, nesse sachezinho aqui, eles recomendam você colocar um sachezinho desse aqui que contém 5 gramas pra 5 litros de água. No nosso caso aqui, eu vou fazer uma quantidade menor. Eu vou utilizar apenas aí 1 litro de água, tá? E vou colocar aí 1 grama, né? Deixa eu abrir esse danadinho aqui. É bem simples de abrir, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou colocar apenas 1 grama. O ideal é você sempre misturar com utensílios que não sejam de metal. Essa colherzinha aqui, apesar dela parecer ser de metal, ela não é de metal não, tá? Você vai colocar 1 grama. Ok? Você pode medir na balança. Essa colherzinha aqui eu sempre uso de medida. E você vai misturar na água aí. Ela fica com essa coloração esverdeada, mas isso é comum, isso é natural mesmo, tá? É devido ao cobre na solução. Você pode misturar bem mesmo. E agora eu vou colocar no pulverizador. Então aqui agora eu vou colocar no meu pulverizador. Já vou preparar ele aqui para a aplicação. Nesse aqui meu, que ele é um pouquinho diferente, tem que bombear um pouquinho de ar aqui para ele. Então, beleza. Eu vou apertar para pulverizar mesmo, tá? E vamos agora mostrar a aplicação. Como eu já expliquei para vocês, o interessante da cauda bordalesa é que ela é um dos melhores fungicidas para proteção e prevenção de ataque de fungos das suas plantinhas aqui. O ideal que a gente vai fazer aqui, primeiro a nossa cobertura aqui para a aplicação, vai ser sempre no tronco dela, ok? É onde principalmente vão ser acometidos aí, através do ataque dos fungos. e nas folhas também. Então vamos lá para a aplicação. É muito importante que você nunca aplique na terra do vaso. Vai ser só no galinho, tá? No tronco aqui e nas folhas também. Pode aplicar de forma abundante, abrangendo todo aí o tronco, tá? com a sua plantinha. Bom que esse pulverizador aqui o processo se torna até mais rápido. Bem tranquilo mesmo de aplicar. Você pode aplicar aí na parte superior e na parte inferior das folhas. Como se você estivesse dando um banho na planta mesmo, tá? Principalmente tem que tomar um cuidado especial com o tronco da planta, ok? Lembrando pessoal, lembrando, isso aqui é muito importante. Como a gente está fazendo um processo aqui de aplicação de um líquido, a partir do momento que você terminou aqui, o que você vai fazer? Vai dar pequenas batidas a planta, né? Para tirar o excesso de água, tá vendo? Gotejando. Pois afinal, o que a gente quer o quê? Acabar com os fungos, né? Não incentivar a proliferação de fungos. Apesar que essa solução aqui está tratada com a calda bordalesa, né? Agora você me pergunta, Márcio, eu posso fazer esse processo aqui de quanto em quanto tempo? O ideal para você manter sua planta saudável aí, principalmente contra o ataque de fungos, é você fazer apenas uma vez por mês. Márcio, uma vez por mês mesmo? É isso aí. Uma vez por mês você já garante aí a proteção da sua planta contra o ataque de fungos de uma forma super simples, prática e rápida. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, depois deixe nos comentários aí para mim e fale comigo também se você já teve esse tipo de problema. Ah, e lembrando, não posso esquecer que hoje, ao meio-dia, termina a promoção do Fórmula Frutifras em Vase, o meu guia completo de cultivo onde você vai aprender tudo sobre plantio, pó, adobação, controle de pragas e muito mais. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo também. Então, aquele abração para vocês, fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau!